Jesus Cristo A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi então o que ele disse, Que haja luz! E a luz começou a existir. A luz do mundo torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Nós também podemos ser luz para o mundo. Somos filhos de Deus, por isso vivemos na luz, e podemos mostrar a luz a outras pessoas que ainda estão na escuridão. Por mais que vivamos em um mundo cheio de maldades, Deus nos abençoa todos os dias de muitas maneiras. Ele nos deu uma natureza maravilhosa para admirar, o ar para respirar, uma família. No entanto, sabemos que muitas pessoas não conseguem enxergar as coisas dessa maneira. Elas até acreditam em Deus e reconhecem que Ele enviou Jesus para nos salvar. Mas não desfrutam da vida, pois pensam que Cristo veio somente para condenar suas más ações. Sendo que é justamente o contrário. Ele veio para nos ajudar a não cometê-las mais. Essa luz é tão forte que às vezes nós queremos fugir dela para que ninguém veja os nossos pecados e a nossa sujeira interior. Então ficamos no escuro, no esconderijo da alma, e nunca somos iluminados por ela. Escute aqui. Deus enviou Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus nos mostrou que Ele é o único meio de salvação, e se acreditarmos nele, teremos a vida eterna. Porém, muitos recusam esse convite e continuam na escuridão. Ele respeita a nossa escolha, o nosso sim ou não. Esse maior desejo é que nos arrependamos de nossos pecados, e deixemos que Ele ilumine todas as áreas de nossas vidas. Mas há também muitas pessoas que não conseguem enxergar que a vida com Jesus pode ser uma bênção. E isso acontece, porque tudo tem sido difícil para elas. E para falar a verdade, eu as entendo muito bem, afinal, como elas dirão que seguir a Cristo é maravilhoso, se estão cheias de problemas? Mas Deus não quer ver Seus filhos na escuridão, e por isso Ele enviou Jesus para nos guiar. Mesmo em situações onde parece não haver saída, Jesus disse, Cristo nos oferece uma vida cheia de paz, confiança e tranquilidade, se escolhermos caminhar ao seu lado. Seguir a Jesus não significa que a escuridão nunca irá se aproximar de nós. As dificuldades virão, mas encarar esses momentos com Cristo é muito mais fácil, pois sabemos que sempre haverá algo de bom para aprendermos, e que Deus fará tudo para cooperar para o nosso bem. Você está triste, desanimado, angustiado, não consegue enxergar uma saída? Sente que sua vida está na escuridão? Então chegou a hora de você tomar uma atitude, chamar Jesus para estar ao seu lado, pois aquele que anda com o mestre tem a luz da vida e consegue caminhar firme, mesmo nos momentos difíceis. Jesus não andava tropeçando como muitos hoje. Ele era guiado pela luz do Espírito Santo, e não por emoções ou achismos. Quando Ele disse que precisaria voltar à Judéia para anunciar o reino de Deus, os discípulos se desesperaram, pois da última vez aquele povo quase o apedrejou por suas palavras duras. Mas Jesus não era influenciado pelas pessoas, circunstâncias e nem pelos seus sentimentos. Ele ouvia a voz do Espírito Santo e obedecia, mesmo que isso custasse a sua própria vida, pois Ele sabia por que tinha vindo ao mundo fazer a vontade do Pai. O caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Eu gostaria de pedir a sua força, a sua ajuda, para que possamos chegar ao nosso objetivo de muitos seguidores aqui no canal Motivacional. Se você não deu o seu joinha, se você não deu o seu like, coloca aí o dedão e aperta o like, aperta o joinha. Isso ajuda muito para que possamos ficar sempre no topo do YouTube. Compartilhe esse vídeo com seus amigos do Instagram, com a galera também do WhatsApp. E o mais importante, vou deixar aqui um link na descrição com uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. E todos os detalhes sobre o programa incrível M21, Metamorfose em 21 Dias, que tem transformado a vida de muitas pessoas no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho